Paula Francinete A-S-M-A Olá, meus amores! O vídeo de hoje, como tá na descrição, recomendo o pastel que vocês me pediram muito, muito mesmo. Acho que foi um dos mais pedidos. E eu fiz um pedido de dois pastéis de sabores diferentes. Mas como vocês sabem, eu só como um pedacinho de cada só pra provar e fazer os gatilhos pra vocês. Porque meu estômago é muito pequenininho. E além disso, também, meu estômago faz barulho quando eu tô comendo. Muito barulho, fica parecendo que eu tô arrotando, só que eu não estou arrotando, gente. Caramba! Uma Coca Zero, porque um pastelzinho pede uma Coca Zero. Então vamos lá provar. Então já deixa seu like, 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 like. E deixa aqui qual vídeo que vocês querem que eu grave de comida, de maquiagem. O próximo pode ser o seu, tá bom? Então vamos provar. Esse daqui eu peço sempre no iFood. Tá aqui mesmo, na minha cidade. É de uma empresa que eu sempre compro. Quando eu compro, eu sempre peço dela mesmo, porque eu amo. Só que como demora um pouquinho pra chegar do iFood, pode ser que ele não esteja tão crocante, tá, gente? Aí ele põe assim, ó, a embalagem é bem bonitinha. E vem escrito sabor. No caso, eu pedi o de frango com cheddar, que é o meu preferido. Sempre que eu vou comer, eu peço sempre dele. Mas pro vídeo ficar mais interessante, a gente ter dois sabores provando, eu pedi um outro, de outro sabor. Que é esse aqui, ó. Carne com cebola caramelizada. É a primeira vez que eu vou comer, mas eu amo a cebola caramelizada. Então deve ser muito, muito, muito bom. Então, primeiro, deixa eu abrir meu refrigerante. Gente, tá frio, viu? Por isso que eu deixei ela desquentar um pouquinho, né? Ó, chega tá suando. Ó, a varilhinha. Agora eu vou abrir. Espero que vocês não fiquem surdos. Olha só, tá bem de longe. Ó, o barulhinho do cara. Eu acho o máximo esse barulho. Ó. Prontinho. Eu já encherizei aqui, tá, gente? Eu vou provar agora o primeiro de carne com cebola caramelizada, gente. Isso aqui deve ser muito bom. Acho que eu já abri. Ah, eu abri aqui que eu dei uma mordidinha na hora que chegou. Porque eu não resisti. Isso identifica. Prontinho, gente, ó. Ele veio bem recheado. Eu tinha dado uma mordida. Mas foi tão rapidinho que eu vou dar outra agora. Vamos lá. Ó, ele tá crocante ainda. Algumas partes, porque às vezes murcha, né? Por causa do tempo que demora pra chegar. Então vamos provar dessa parte crocante primeiro. Logos. Que tá dando reflexo. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos pegar a cebola, que tá uma delícia aqui, ó. Chega tá brilhando a cebola e a carne. Gente, que perfeição. Eu acho que agora ganhou do outro meu favorito. Era frango com cheddar. Eu acho que o meu agora é esse. Se você gosta de cebola caramelizada, coma um pastel com cebola de carne com frango. De carne com cebola caramelizada. Vocês vão amar. Gente, meu Deus, que delícia. Que delícia a cebola. Chega que eu gostei tanto. Se não, eu vou conseguir comer do outro. Muito bom, gente. Comer. Eu não consigo provar desse com vocês. Esse aqui eu vou comer só um pedacinho, se não, eu não aguento. Agora vamos pro frango com cheddar. Que por acaso é o meu favorito. Que eu peço toda vez que eu vou em uma pastelaria. Eu peço o frango com cheddar. Sempre. Antes era o frango catupiry. Aí começou a ser o frango com cheddar. Agora que eu provei aquele lá. Meu Deus, agora só vai ser carne com cebola caramelizada. Muito bom. Vamos lá. Ainda tem uns pátios crocantes aqui. Então eu vou postar o ordeio primeiro da pátio crocante, tá? Agora eu vou pegar a parte da carne com cheira. Bom também, né? Muito bom. Últimas, não vou passar mal. Meu estômago já começou a fazer barulho. Com refrigerante então que tem gás. Nossa! Muito bom, gente. Chega, senão eu vou passar mal. Então, conta aqui pra mim qual é o sabor do pastel que você mais gosta aqui nos comentários, tá bom? E não esquece de deixar aqui qual vídeo vocês querem que eu traga. O próximo pode ser o seu. Muito, muito obrigada. E durma com Deus mais uma vez. Ó, a Paula. Beijocas logo, logo. A Paula tá de volta. Tchau!